Então vai na boa, desce, rebola, rebola no boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa mona Vai sentando pro teu mof, vai fazendo a posição Toma bico na costela, solta pão no teu rabão Ela faz cara de puta, vai descendo, perde a linha Vai desce, vai desce, vai descendo, perde a linha Vai descendo, perde a linha Ela faz cara de puta, ela faz cara de puta Vai descendo, perde a linha, vai descendo, perde a linha Lança do bom só pra você puxar, Red Bull canas pra você beber Glocada pra tu sentar, para as tretas pra fuder Glocada pra tu sentar, para as tretas pra fuder Glocada pra tu sentar, para as tretas pra fuder Pirainha, brota no palio que hoje dá pão Senta aí com xerecao, por bandido no plantão Senta aí com xerecao, por bandido no plantão É que ele faz gostoso e é bandido também É que ele faz gostoso e é bandido também Já chamou minha atenção com esse pentão de cem Já chamou minha atenção com esse pentão de cem É que ele faz gostoso e é bandido também Já chamou minha atenção com esse pentão de cem Já chamou minha atenção com esse pentão de cem Vou te botar cheio de ódio, socar no teu porcetão É só DJ Luiz Silva, porra É o queridinho das blogueirinhas, tá ligado? Alô, 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 alô Puxa a tropa de faísca Puxa a tropa de faísca